Esse aqui, vamos ver se ele passar na SPSEX. A gente vai lá na formatura dele, hein? Aqui, fecha lá. Fechou aqui? Fechou ali? Fechou? Beleza. Fechou, capitão. Feito, então? Vai dar certo. Ô, vou convidar o Vilela agora. Vou convidar, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Me tira. O que significa SPSEX? Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Esse é o nome. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Só que lá é uma escola preparatória. Eles são alunos. Alunos, um ano. Fica lá estudando naquela escola em Campinas, um ano. Daí eles vão automaticamente, no final do ano, se passar, é claro, para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é em Resende, no Rio de Janeiro. Aí lá sim ele vai ser cadete. Quatro anos cadete. No final, ele é declarado aspirante. E aí segue a carreira militar de oficiais e vai até general, entendeu? Então ali é escola preparatória de Cadetes. Prepara o cadete. Na verdade é aluno. Entendeu como é que funciona?